Uma qualidade de som é uma qualidade de som Um barulho de radiora é com outras radioras Sério filho, toque explicado Toque a explicado Vamos lá galera, como é que é? Como é que é? Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! E vamos lá para lá. A glória do dia Alô, Xuxa! Pode ser a terra e vai Vai ver se o chão do ar Alô, Marivalu! Não, 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 não O DJ é de mar É de mar Tá muito, xuxa, eu vou dar Não, 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 não O DJ é de mar 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 Tocando na mentira certa Tocando na mentira certa Tocando na mentira certa Vamos embora o DJ Maldiva Carreira Tô pintado na lenda Vem comigo É de mar É de mar Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tô bom Vou te ver É de mar É de mar É de mar É de mar O que é isso? 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 O que é isso?